Salve galera, aqui é o Gox, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Roblox, mais um vídeo aqui de Bloxfruits, e hoje pessoal, tão aqui com mais um vídeo de teoria, e a teoria de hoje pessoal é sobre um possível upgrade na fruta do Barba Branca, se eu não me engano, a Gura Gura no Mi, beleza? Que infelizmente, um spoilerzinho não é mais do Barba Branca, enfim, enfim, é o seguinte pessoal, pra quem não sabe, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, é porque há um tempo atrás, saiu um possível vazamento de informações, dizendo que a fruta, essa fruta ia sofrer um upgrade, belezinha, mas foi desmentido, mas mesmo assim, teoria tá aí pra isso, a gente pode imaginar o que pode acontecer, porque não tem nada confirmado oficialmente ainda, beleza? E realmente, essa fruta tá precisando de um upgrade, porque cara, se você for comparar, essa fruta no anime, ela é muito temida, ela é muito forte, já que ela é bem, bem fraca, né? E como foi, isso foi confirmado já no Blocks Peace, aliás, no Blocks Fruits, que os combates agora vão ser arrumados e vão ser tipo, mais focados no chão, ao invés de ser no ar, porque atualmente no Update 9, tipo, você só pula e fica no ar, usando o... Caraca, eu sempre esqueço o nome dessa habilidade, cara, o Guepo, beleza? Você só fica usando o Guepo, mais o pulo que o próprio boneco tem e tudo mais, e só fica um combate focado no ar, agora, com atualização, eles vão nerfar isso, então, quem sabe, possa realmente existir um upgrade na fruta do Barba Branca, beleza? E gente, eu tenho um aviso pra passar pra vocês, que é o seguinte, vocês podem ver que esse vídeo saiu num horário diferente, normalmente os vídeos saem às 11 ou meio-dia, bom, por que que tá saindo nesse horário, tá saindo à noite, né? No caso, esse vídeo saiu à noite. Primeiro, ele... esse vídeo saiu nesse horário por causa de um teste, porque as aulas estão voltando, então, tem muita gente que estuda de manhã e não consegue assistir o vídeo de manhã, a mesma coisa com quem estuda à tarde, não consegue assistir à tarde, então, eu tô planejando postar agora sempre à noite, beleza? Porque é um horário que todo mundo tá em casa, todo mundo consegue assistir de boa, mas, mesmo assim, na minha aba Comunidade, eu fiz uma enquete pra vocês votarem qual o melhor horário, se é realmente de manhã, ou melhor mesmo à noite, ou de tarde, beleza? Votem lá, por favor, é muito importante pra eu saber o melhor horário pra vocês assistirem os vídeos, beleza? Mas, bom, antes de começar, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, que é muito importante. Outra coisa, me segue em todos os sociais, tá passando na tela e na descrição, tem o link pra você me seguir, beleza? Bom, vamos direto ao assunto, que é o que vocês estão esperando, a fruta do Barba Branca. Uma fruta muito forte, como eu falei, uma fruta muito temida mesmo, e que aqui no Blocks Piece tá bem, bem fraquinha, beleza? Aqui no Blocks Piece, ela já tem, se eu não me engano, quatro ataques. Os quatro ataques são, deixa eu ver, a fruta do Tremor, Tremor Punch, Tremor Wave, Tremor Erupt e Tsunami, beleza? No caso, são quatro habilidades, e no anime, pelo menos até agora, até agora e só vai ser até agora mesmo, né? Tipo, o Barba Branca só utilizou cinco habilidades, no caso, a fruta dele possui cinco habilidades, e aqui no jogo só tem quatro, beleza? Então, tem a possibilidade de algum desses ataques que eu citei, Tremor Punch, Tremor Wave, Tremor Erupt ou Tsunami, serem alterados por um que faltou, ou quem sabe adicionado mais um, ou alterado, beleza? Pode ser também que não altere nada, e só, tipo, aumente o dano, aumente o alcance, tá ligado? Eu acho que o Tsunami, que é a habilidade máxima, vamos dizer assim, né, da fruta, porque é maestria 150, então, tipo... É, eu acho que é a habilidade final, se é que a gente pode falar assim, ela é bem ruimzinha, vamos concordar, né, pessoal? Porque, tipo, pensa comigo, se o cara for, né, tiver as asinhas, foi de Skypiea, ele vai lá, vê o Tsunami chegando, começa a pular desse jeito, e, velho, o Tsunami tá embaixo, ele sobe, tipo, basicamente desse jeito, o Tsunami é muito, muito lento, e eu posso afirmar isso porque eu já usei a fruta do Tremor, ok? E eu já tenho ela com 150, e, cara, ela é muito ruim no ataque especial, cara, o Tsunami demora muito pra vir, e, cara, assim, ele pega uma área bem grande, uma área bem grande mesmo. Eu, quando usei ela, cara, eu usei na ilha dos zumbis, no caso, esse projeto de Thriller Bark aqui no Novo Mundo, beleza? Que é aquela ilha que tá bem ali, e o Tsunami consumia, eu acho que uns 80% da ilha, cara. 80% da ilha o Tsunami engolia, então, é bem legal, é bem forte, mas, aparentemente, pelo que eu vi, pessoal, o dano do Tsunami, pelo menos é o que eu me lembro, o dano do Tsunami era só na área onde ele se chocava, então, por exemplo, o Tsunami vem de lá e vem de cá, eu usei aqui no meio, só vai dar dano aqui no meio, se o cara tiver mais pra cá, parece que o Tsunami não funciona, beleza? É pelo menos o que eu me lembro, como eu falei, eu posso tá errado, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, porque faz bastante tempo que eu usei a fruta e eu não lembro muito bem como é que tá funcionando, beleza? Bom, vamos falar um pouco dos outros ataques também, que é o Tremor Punch, Wave e Erupt. O Erupt, eu acho ele bem ruinzinho, que ele, tipo, só joga o inimigo pra cima, então, eu acho que eles poderiam remodificar, né, remodificar, acho que não é uma palavra mais adequada, eles podiam mudar, realmente, só isso, eles podiam mudar o jeito da parada, o ataque, na minha opinião, eu acho que se já tem 5 ataques, no caso, no anime existe 5 ataques pra essa fruta, eu acho que eles deveriam colocar 5 ataques aqui também, beleza? Até porque, se eu não me engano, a Tremor, ela é mais de... ela custa mais de 1 milhão, eu posso tá errado, beleza? Eu não me lembro ao certo, eu vou lá ver agora na loja de frutas, na verdade, porque eu sei, eu acho que sim, eu acho que dá Tremor pra cima ou é a Buda pra cima, que vale mais de 1 milhão, enfim, é uma fruta muito boa, no caso, no anime, beleza? E aqui precisa ser assim também. Olha, eu listei aqui no celular, pessoal, pra falar com vocês, alguns dos ataques que o Barba Branca utiliza, beleza? São ataques muito zicas e, cara, eu não sei ao certo se aqui tem esses ataques, beleza? Eu vou falar o que eu acho dos ataques, vou comparar e vamos ver se tem alguma semelhança, beleza? O primeiro deles é o Kaishin, que é o Maremoto, no caso, esse seria o Tsunami, acredito eu, que ele invoca os dois tsunamis, como aconteceu na Guerra dos Maiorais, de Marineford, ok? Que foi, tipo, ele utilizar o Tsunami como... da início à guerra, foi tipo, a guerra começou agora, foi quando ele usou o Kaishin. Então, o Kaishin, a gente sabe que a gente tem, que é o Tsunami, ok? Bom, vamos ver aqui o resto. Tem o Gekishin, que é o Grande Terremoto. Nesse, eu acho que, aqui no jogo, seria o... deixa eu ver... o Tremor Punch, beleza? O Tremor Punch seria a habilidade Gekishin, Grande Terremoto. É como se fosse um Kaishin, porém aplicado em uma pessoa de mais perto, com forma de um ataque direto. Então, realmente, é isso, beleza? O Tremor Erupt tem cara de ser o Kabutoari, rachador de capacetes, que consiste em vibrações concentradas em torno de uma parte do corpo do adversário. Pode ser que seja esse ataque, pessoal. É bem parecido, mas, no caso, não tem o Erupt, né? Não tem a erupção, o cara não voa pra cima. Eu acho que é isso que eles podiam modificar. Eu acho que isso é bem... sei lá, velho. Eu acho meio esquisito. Não sei. É porque é difícil eles deixarem aqui no jogo, por ser muito... como é que eu vou dizer? Tem que ter muita proximidade, sabe? Tem que ter muita proximidade, alguns ataques, alguns ataques da Tremor. Então, fica um pouco difícil, porque o inimigo não vai deixar, né? O adversário, no caso, aqui no jogo, não vai deixar você chegar perto dele. Então, eu acho que a fruta do Barba Branca, ela tinha que se basear mais em ataques um pouco mais a longa distância. Embora seja bem difícil, beleza? Tem outro ataque aqui também, que é o Najinata Hazetsu. Que Barba Branca usa essa técnica para cobrir sua Najinata. Provavelmente deve ser, tipo, a Bizento dele. No caso, o Bizento aqui no jogo. Não sei se Bizento também é no nome do anime. E com uma energia vibratória para aumentar o poder do seu ataque. Então, provavelmente deve ser isso, beleza? E ele também tem o Shima e o Rashi, agitador de ilhas. Barba Branca agarra uma área inteira ao segurar e puxar o ar ao seu redor. Como se ele fosse intangível e rapidamente o desloca. Esse aqui seria o Terremoto, né, cara? Então, eu acho que esse daqui seria interessante, já que o combate seria focado no ar. Seria interessante de adicionar e fazer, tipo, um tremor, alguma coisa em uma certa área. E o inimigo tomar um pouco de dano. Eu acho que seria interessante se eu adicionasse esse ataque dessa forma aqui no jogo, beleza? Porque, na minha opinião, os ataques que tem atualmente, que é o Tremor Punch, Wave, Erupt e Tsunami, atualmente no Update 9, tá bem ruizinho, pessoal. Tá bem ruizinho. Você pode discordar. Você tá sempre com a possibilidade de discordar. Você sempre pode, ok? Então, comenta aí se você acha que eu realmente tô certo em achar desse jeito. Comenta aí o que vocês acham que poderiam ser modificados na fruta do Barba Branca. Mas, tipo, a Tremor, vamos concordar que a Tremor aqui no jogo podia ser bem melhor, beleza? Pra mim, os ataques que podem ficar seria o Tsunami, porque realmente é um ataque que tem no anime. O Tremor Punch tem. O Wave e o Erupt, pra mim, cara, não condiz muito, beleza? Apesar de que eles não conseguem, porque é realmente mais difícil de fazer algo bem parecido com o anime. E eles também não podem chamar pelo mesmo nome, pra não dar nenhum problema com, sei lá, Toei, que desenvolve o jogo. Aliás, desenvolve o anime e tudo mais. Então, cara, tem certas coisas que eles não podem deixar tão parecidas ou não conseguem. Os nomes não podem ser os mesmos. Mas, sei lá, cara, eles poderiam deixar um pouco mais parecido. Ou, pelo menos, melhorar o que tem, né? Deixar dano mais dano. Porque, do jeito que tá, cara, a lendária fruta do Barba Branca, aqui no jogo, não é tão lendária, cara. Tem muito mais... Tipo, tem muita fruta que se sobressai, cara. Se sobressai com a do Barba Branca, beleza? Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um vídeo utilizando a fruta do Barba Branca versus alguma outra. Pra ver se a gente consegue ter um combate legal. Mas, é complicado, porque é difícil achar alguém que tenha essa fruta, porque aqui ela é muito ruinzinha. Beleza? Mas, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí o que você acha que pode melhorar, o que pode adicionar na fruta do Barba Branca, beleza? Na tremor, na gura, ok? É isso. Valeu por ter assistido até aqui. Muito obrigado. Falou! Tchau! Tchau.